Astrobot é exatamente o tipo de videogame que a Sony costumava lançar aos montes e que, de repente, desistiu completamente de fazer, o que me machuca muito. Ele é um videogame que não tem vergonha de ser videogame, e que tem como máxima aquela coisa do aperte um botão e alguma coisa legal acontece, e ele faz isso sem ter medo de tirar do caminho qualquer coisa que possa ser um obstáculo pra que isso aconteça. E quando eu falo que eu gosto desse tipo de jogo, não quer dizer que esse é o único tipo de jogo no qual eu vejo valor. Então, aqueles jogos do estilo Sony, entre aspas, Ghost of Tsushima, Homem-Aranha, God of Ragnarok, Horizon Forbidden West, esses jogos têm o seu valor também, é evidente. Mesmo que eu não gostasse desse tipo de jogo, as vendas deles dizem por si só o valor que eles têm. Mas a variedade é muito positiva, e a existência de um jogo como Astrobot na biblioteca do PlayStation 5, na minha opinião, faz muito bem pra plataforma. E é por isso que eu acho uma grande pena que esse jogo parece que tá sendo meio que rejeitado internamente pela Sony, né? Muito foi dito, internet afora, sobre o marketing que esse jogo tá tendo, que tá sendo super raso, parece que o jogo simplesmente foi jogado no mundo pela empresa. sendo que ele é um jogo que celebra a Sony, celebra o legado do PlayStation, aquela nostalgia do PlayStation 1, do PlayStation 2, da época que franquias da Sony eram inovadoras, tinham ideias criativas, faziam coisas diferentes só por fazer, que é uma coisa que hoje em dia não existe mais. É nesse contexto que o jogo vem a existir, e eu acho isso muito emblemático, né? Porque o Tinha Sobi, pra quem não sabe, é o sobrevivente de uma estrutura que a Sony fechou, né? A Sony fechou o Japan Studio, que era meio que o grande centro criativo da produção de títulos first-party PlayStation, era dali que vinham as ideias mais esquisitas, mais inovadoras. Eles fecharam o Japan Studio, e a Tinha Sobi, que já tinha desenvolvido o Astro's Playroom pro PlayStation 5, que inclusive é a grande referência desse jogo, né? O Astro's Playroom que foi visto meio que como uma demo técnica do PlayStation 5, né? Porque ele usava o feedback hábito do DualSense, ele tinha muito dessa coisa do tátil, né? Do jogar no PlayStation 5, e inclusive isso é um grande mote do Astro Bot também. Mas o estúdio, então, teve essa garantia de sobrevivência, porque eles já tinham lançado um jogo nessa geração, e o público meio que clamava por uma sequência daquilo. Então, vendo todos os estúdios colegas ali sendo fechados, o Tinha Sobi teve a ideia de lançar o Astro Bot. E é aquela coisa, né? Eles meio que podiam ter simplesmente se rendido ao formato Sony de fazer jogo em 2024, né? Eles podiam ter falado, cara, vamos fazer um simulador de pai triste aqui. É o Astro Bot's Revenge. O pai dele morre e ele tem que sair em uma jornada super sombria em busca de vingança. Eles podiam ter feito algo assim, mas eles falaram, não, cara, vamos nos ater ao que a gente sabe fazer de melhor. Vamos fazer exatamente o tipo de jogo que a gente tá acostumado a fazer. E no fim das contas, na verdade, não podia ser diferente, né? Porque o Tinha Sobi carrega em seu nome esse DNA de jogos que são mais lúdicos, né? Mais voltados pra diversão mesmo. Porque eu não sei se as pessoas sabem disso, né? Mas Tinha Sobi, o Asobi é o verbo japonês pra brincar. E é isso que você faz, né? Você não joga, você brinca com o Astro Bot. E como eu tava dizendo, esse jogo é uma sequência direta pro Astro's Playroom, que é o jogo que vinha instalado no PlayStation 5. E no limite do que isso importa, a história do jogo começa imediatamente após o término do anterior, que o Astro Bot e companhia tão viajando pelo espaço dentro da nave-mãe PlayStation 5, muito provavelmente indo visitar o túmulo do Japan Studio em algum lugar, né? Quando eles são interrompidos por um alien verde, que deve representar o Palmeiras ou alguma coisa assim, né? E esse alien verde pega o PlayStation 5, chacoalha o PlayStation 5, rouba os pedaços do PlayStation 5, né? Ele rouba a GPU, a CPU e tudo mais. E a nave-mãe do PlayStation 5 acaba caindo num planeta desértico, inóspito ali e tal. E o Astro Bot é separado de todos os seus amiguinhos. Cada um vai parar em um canto do universo. E aí o Astro Bot, como o grande protagonista desse universo PlayStation que ele é, ele tem a missão de sair o universo afora em busca do resgate desses coleguinhas dele. E é isso, né? É isso que tem de história nesse jogo. Você sai galáxias afora aí pra encontrar seus amiguinhos e trazê-los de volta para o abraço do PlayStation 5. E o jogo é um título de plataforma 3D com fases bem lineares. Mas a referência mais próxima, acho que é o Super Mario 3D World, né? Que não é aquela coisa de, ah, são fases enormes, com um monte de segredo, quebra-cabeças super difíceis. Dificilmente você vai ficar parado pensando, tipo, nossa, putz, o que eu tenho que fazer aqui, né? Porque é tudo bem direto, bem pra frentex mesmo. Você entende o que você tem que fazer. Só que tem também algumas coisas, alguns elementos de colecionáveis que são escondidos no cenário. Cada fase tem, em geral, uns oito, nove coisas ali pra você encontrar, que são um pouquinho mais difíceis, que quer que você saia um pouquinho do caminho batido. Mas nada muito complicado. Ocasionalmente você encontra também portais, que são, em geral, os objetivos opcionais mais difíceis de encontrar, que liberam fases secretas. Aí tem um pouquinho mais de desafio envolvido. Mas, em suma, é uma experiência bem linear mesmo. E a grande temática recorrente do jogo é justamente esse aspecto metalinguístico dele. Porque você atravessa esses vários mundos aí, encontrando personagens de outras franquias da Sony, às vezes de estúdios third party e tudo mais, que você precisa encontrar, resgatar e trazer de volta pra nave. Então ele é um jogo que é permeado constantemente por aquela coisa de... Ah, você lembra daquele joguinho esquisito de Playstation 1? Você lembra de Ratchet & Clank no Playstation 2, Sly Cooper? E grande parte do charme da experiência está em você reconhecer essas referências, reconhecer esses personagens, o que pra algumas pessoas pode ser identificado como uma fraqueza do jogo, né? Porque se você, por exemplo, encontra o Parappa the Rapper numa fase ali, e você não conhece o Parappa the Rapper do jogo original de Playstation 1, você vai dar um sorriso a menos do que a pessoa que conhece o Parappa the Rapper que já jogou o jogo original. Então só pra já falar de cara aqui, eu vou falar sobre o que eu acho que é a minha grande crítica ao jogo, que é o fato de que Astrobot é um título que limita o seu próprio alcance. Ele limita o número de pessoas que tem o real proveito da experiência, porque ele tem esse foco na nostalgia. E assim, eu falo isso como alguém que reconheceu, sei lá, 98% das referências que aparecem ali automaticamente. Tem muita coisa super obscura ali que eu olhei e falei tipo, ah, ok, isso aqui é legal e tal. Então eu me diverti muito com toda essa nostalgia, com todas essas referências que eles colocaram ali. Mas eu consigo ver um jogador que encontra o Parappa the Rapper, encontra um Jammer Lemmy, não conhece aqueles bonecos ali, e pensa, pô, mas isso aqui tá meio vazio, né? Isso aqui não é pra mim. Porque é isso, no lugar de criar um mundo próprio, com a própria mitologia, com as próprias características, o Astrobot prefere preencher esses espaços, preencher essas lacunas com nostalgia, com referências a mundos externos, a coisas que já aconteceram no legado da Sony, no legado do Playstation. Então o que acontece na prática é que você tá explorando os cenários que são muito coloridos e tal, tem muita variedade, né? Tem, ah, tem uma fase no vulcão, tem uma fase que é coberta por neve, uma fase que é numa floresta densa e tal, mas quando você para pra perceber, elas são meio genéricas. É tipo, ah, é a fase do vulcão, tem um vulcão ali, a fase da neve, tem neve, a fase da floresta, tem um monte de árvore e tal, e não tem aquela construção de mundo, aquela coesão, divisão, que você vê, por exemplo, num Super Mario 3D World, né? Que é um jogo que tem cenários que trabalham juntos pra formar uma imagem maior, né? Que tem uma coesão entre si, que formam um mundo completo que você pode explorar e apreciar pelo que ele mesmo faz. E eu acho que isso é um problema do Astrobot, porque ele passa essa imagem de ser um jogo meio genérico, meio assético, né? De que pra você realmente ter proveito dessa experiência, você tem que trazer a sua bagagem consigo. Você tem que já trazer a construção de mundo de fora. Você traz isso das suas memórias com o Playstation 1, com o Playstation 2, pra preencher um espaço que o jogo meio que deixa em aberto ali. Mas, tirando isso, ele é certamente um dos melhores jogos do ano. Ele é um dos meus jogos de plataforma 3D favoritos da vida, já. E eu tô muito feliz que esse jogo existe, da maneira que ele existe. Esse jogo tem uma coisa que eu sempre busco nos jogos, e que quando eu encontro, eu sempre faço questão de apontar nas minhas análises que eu encontrei, que é o que eu chamo de fator Super Mario Galaxy. Porque esse jogo tem uma tonelada de ideias, mas ele não as usa de uma maneira irresponsável. Ele não faz aquela coisa de pegar uma ideia boa e espremê-la ao limite, até você cansar daquela ideia. Não. Ele pega uma ideia boa, ele pensa, tá, quanto que é o certo pra gente utilizar essa ideia ao longo do jogo? Uma vez? Duas vezes? Usou duas vezes? Acabou. Você nunca mais vai ver aquela ideia, e você não fica com aquela sensação de cansaço perante aquela ideia. Você sempre fica com aquela sensação de, putz, eu queria mais, né? Porque é uma ideia boa que aparece, passa pela sua vida e vai embora. E aí você imediatamente já é jogado numa situação completamente diferente. Então você tá lá numa fase com um foguete e galinha nas costas, acabou a galinha, vai pra uma outra fase, você vira um balão, na outra fase você tem um pinguim, que é meio que um jato que permite que você nade em alta velocidade. O jogo sempre tá oferecendo coisa nova, colocando novos desafios na sua frente, o que cria um ritmo muito gostoso que, basicamente, faz com que você nunca queira largar o controle. E no caso do Astrobot, isso é muito impressionante, porque o Astrobot, como um protagonista de jogo de plataforma 3D em si, é muito básico, ele não tem muita coisa pra fazer. Ele tem um soco, normal, ele tem um ataque giratório, tipo o spin attack do Link, só que você segura e ele fica girando por mais tempo, e ele tem esse jato que ele pula, tipo um pulo do Yoshi, né, que estende a duração do pulo, e o jatinho de água, acho que sai debaixo dos pezinhos dele, também machuca os inimigos. É isso, ele não tem mais nenhum poder, ele não aprende novos golpes, ele não tem combos desbloqueáveis, nada disso. Ele simplesmente faz essas ações ao longo do jogo inteiro, só que ele tem tantos power-ups ao seu dispor, e esses power-ups mudam tanto a dinâmica das fases, que você nunca fica enjoado, você nunca fica enjoado de controlar esse boneco. E essa coisa de você usar pouco pra conseguir manter o jogador sempre interessado na maneira como ele controla a ação, é o que eu acho muito marcante, muito especial nesse tipo de jogo que tem o fator Super Mario Galaxy, né. Obviamente, Super Mario Galaxy tem isso, Super Mario Odyssey talvez tenha até mais ainda, outro jogo que tem bastante desse fator é o It Takes Two, né, que é aquela coisa de cada fase nova que você tem, meio que você joga todas as mecânicas que você tinha encontrado antes no lixo, em prol de uma coisa nova, e o Astrobot navega muito bem por isso também. E assim, eu não vou detalhar essas mecânicas, eu não vou falar em detalhes sobre cada um dos power-ups aqui, porque eu acho que isso é o mais perto que tem de spoiler dessa experiência, né. É muito mais legal você aproveitar esses power-ups, pegando eles na mão por conta própria, e vendo o que você consegue fazer, o que você não consegue fazer com cada um deles. Acho que essas pequenas surpresas são o que tornam a experiência mais legal mesmo. Mas eu vou pedir licença pra mencionar um exemplo. Um exemplo só de uma coisa muito simples, quase simplória até, que o Astrobot faz com essas mecânicas que me conquistou completamente. Se você fica incomodado com a menção a uma mecânica específica de uma fase, pula uns dois minutos desse vídeo aqui, mas eu vou me dar licença de fazer um spoiler. Tem uma fase, acho que na segunda galáxia que você desbloqueia, em que você encontra um power-up que te reduz ao tamanho de um ratinho. Você vira um Astrobot ratinho, e aí você, quando tá em posse desse power-up, você aperta o botão R2, ele muda dinamicamente de tamanho, então ele tem o tamanho normal dele, você aperta o R2, ele vira um ratinho minúsculo, você aperta o R2 de novo, a qualquer momento ele volta a ser do seu tamanho original, né. Eu tava jogando essa fase, a minha esposa tava do meu lado e tal, e ela é uma pessoa que joga videogame, só que ela não vive videogame que nem eu, né. Mas eu achei que foi muito emblemática a diferença de reação que eu tive a uma cena. Tem uma coisa específica que acontece nessa fase, um momento ali, que me marcou muito. E eu vi aquela cena, daqui a pouco aparece aí no fundo, eu aponto pra vocês o que é que eu tô falando exatamente. Mas aconteceu essa cena e eu fiquei tipo, meu Deus! Videogames, que coisa maravilhosa! E a minha esposa ficou tipo, Ah, é, ok, legal, sei lá, acho que foi ok. E é exatamente esse tipo de coisa que eu acho que explica o charme do Astrobot como um jogo em si. Ele é um jogo que, quanto mais videogame você já jogou na sua vida, mais você vai conseguir apreciá-lo. E essa mecânica de ficar pequeno, ficar grande dinamicamente e tal, é um exemplo muito bom de como o Astrobot pega esse poderio da Sony, né, essa dinheirama, esse poderio técnico do Playstation 5, e usa isso para o bem. Eles não tão usando esse poder técnico pra fazer cutscenes emocionantes, pra fazer coisas super mirabolantes e tal. Não, ele não tá preocupado em fazer isso. Ele tá preocupado em fazer coisinhas pequenas, pequenas, pequenos detalhes por todos os lados, que talvez a maioria do público nem entenda, nem veja o verdadeiro impacto ali. Mas que quem joga videogame vai conseguir apreciar muito bem. E eu acho que esse é o ímpeto da criação do Astrobot, né, é um jogo que a todo momento faz coisas que eles devem, os deves devem pensar, tipo, cara, deve ter 10 pessoas que vão conseguir reconhecer o valor disso e vão celebrar isso aqui. E tudo bem. Tudo bem a gente fazer uma coisa, um detalhezinho super maluco, colocar uma referência insana a um jogo de Play 1 esquecido aqui. Se 10 pessoas curtirem isso, tá valendo. E eu acho que isso é um ímpeto muito nobre pra criação de um jogo. Mas o que que foi? O que que foi o momento dessa fase do ratinho aí que me deixou estridente desse jeito, que me deixou completamente maluco? É isso que vai acontecer aí atrás agora. Vocês estão vendo que tem aquele cobertor ali de cima da cama? Que tem uma pequena, é... Tá levantadinho, né? Você consegue entrar debaixo do cobertor. E aí, o montinho ali embaixo se mexe quando você vira gigante e o cobertor é jogado pra cima. Que é uma coisa tão boba, tão simplória, mas que significa tanto, né, cara? Pra quem sabe o que é, quão difícil é, por exemplo, você fazer uma física de pano, você fazer essa coisa ser dinâmica mesmo, né? Realmente, o jogo reagir às suas ações como um jogador e tal, é um pequeno detalhe, é uma coisa quase fútil, mas que demonstra o nível de apreço que esse time de desenvolvimento tem pela experiência tátil de um videogame. O Astrobot é mestre nisso, cara, em fazer com uma leveza coisas que tecnicamente são muito difíceis de se fazer. Como eu disse, né, a coisa do tecido, fazer aquela animação lá, fazer sentido, é dificílima. Só que ele faz isso com tanta leveza que faz com que pareça que é fácil. E aí a maioria dos jogadores vão olhar aquilo e vão falar, lógico, é isso que tinha que acontecer, né? Só que quem joga muito videogame vai conseguir apreciar aquilo e celebrar aquilo pelo nível de dificuldade que aquilo realmente tem no aspecto técnico, né? E ver esse aspecto técnico funcionando a serviço de um jogo de plataforma 3D nos gráficos mais fodas que a indústria tem ao dispor é muito legal. Um outro elemento legal do Astrobot que aí sim eu não vou mostrar nada pra vocês porque isso aí realmente acho que é bem spoiler mesmo, né? São fases temáticas de jogos específicos. Ao fim de cada galáxia você tem uma fase que além de homenagear diretamente uma única franquia específica ele ainda pega emprestado mecânicas dessa franquia específica, né? E aí eu fiquei muito surpreso porque tem três dessas fases que são dedicadas a franquias bem sei lá, primeiro escalão mesmo, né? As maiores franquias da Sony mas tem outras duas que são franquias mortas franquias que nunca mais terão um novo capítulo muito provavelmente mas que são celebradas pelo jogo e são posicionadas como ofertas de experiência de gameplay diferentes tanto quanto as franquias, né? de maior escopo que eles colocam ali no meio eu fiquei muito feliz com isso de novo, não vou falar de detalhes aqui mas essas fases são muito legais porque elas têm até referências musicais a essas franquias elas adotam mais do que apenas a estética visual dessas franquias, né? elas pegam coisas da gameplay dos jogos originais e tal foi muito legal ver a seleção de franquias que eles colocaram ali porque ali eu acho que fica mais claro que talvez em qualquer outro elemento do jogo o quão apaixonados os membros do time de desenvolvimento são pelo legado da Playstation como uma marca tem mais coisa quando você resgata um bot temático no mundo que você está explorando e tal e traz ele de volta para o hub esse bot pareado com um item que você obtém num gacha ali e tal ele começa a ter interações específicas daquele personagem eu estou planejando fazer um vídeo específico detalhando todas as referências desses bonequinhos aí no futuro mas é um vídeo separado só para pessoas que estão tranquilas com spoilers, né? vai, vou citar um exemplo aqui de um que todo mundo sabe que está no jogo vai, o Kratos o Kratos está no jogo, né? quando você tem o Kratos e o item do Kratos desbloqueados ali no hub world e tal você chega lá e você interage com o boneco e ele faz uma coisa charmosa relacionada ao personagem no qual aquele boneco é inspirado, né? o Kratos, por exemplo você bate nele ele revida com o machado o Leviathan X ele joga o machado em você e você congela e todos os personagens que você recruta tem isso tem alguma coisinha assim e são referências que transcendem o visual são referências que entendem a essência daqueles personagens brincam com algumas de suas características e tal e é muito legal porque tem o mesmo nível de esmero tanto para o Kratos quanto para o personagem oculto do joguinho de corrida que a Polyphony Digital lançou para o Playstation 1 antes de Gran Turismo tudo isso está retratado ali com carinho da parte dos desenvolvedores tem alguns outros elementos extras que você pode encontrar ao longo do jogo tem tipo um Safari que você entra lá para tirar fotos é um jogo que tem muito dessa coisa de surpresas visuais estéticas e tal ele brinca bastante com essa possibilidade de você tirar fotos de momentos espalhafatos que eu acho fofo tem também uma opção para você mudar a cor do Dual Sense que é o controle que serve meio como uma nave com ele que você vai de uma fase para outra e tal e aí você vai lá e muda a tinta você vai colecionando essas tinturas e aí você muda a aparência do controle inclusive tem ali dentro a opção de você mudar o Dual Sense para as cores do DualShock 1 do controle do Playstation 1 que eu acho que é estranhamente satisfatório para mim olhar hoje em dia eu acho muito bonito aquele esquema de cores ali e tal e também tem algumas fantasias que você pode vestir o Astrobot com você pode vestir ele de vaquinha por exemplo além de encontrar outros personagens você também está vestido como alguns desses outros personagens a vaca eu acho que não é referência a nenhum jogo específico mas é uma possibilidade mas é isso essa é a minha crítica de Astrobot que é um jogo que eu terminei e imediatamente eu estava pensando em possibilidade de DLC eu quero mais eu quero explorar mais galáxias encontrar mais personagens ver mais franquias sendo representadas neste formato esse é um jogo que eu adoraria aceitaria de braços abertos que virasse jogo serviço com passe de temporada enquanto eles quiserem lançar conteúdo para esse jogo aqui eu estarei jogando porque esse jogo é uma delícia cara ele é o tipo de jogo que faz a gente lembrar porque que a gente começou a jogar videogame lá atrás e porque que videogame é um tipo de mídia que está acima das outras né cara não tem muito o que fazer não mas enfim essa é a minha crítica de Astrobot espero que você tenha gostado muito obrigado por acompanhar o TVPH especialmente esse vídeo aqui que eu tive que gravar duas vezes eu gravei uma vez inteiro fui editar o vídeo o áudio estava completamente estourado voltei estou gravando de novo então se você quiser apoiar diretamente esses esforços aqui entre em apoia.seba.tvph e você pode dar uma ajuda financeira direta aqui para o canal mas só de você já estar assistindo eu já estou muito feliz então muito obrigado pela companhia e até a próxima tchau 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 tchau